Galera, saiu aí uma nova atualização aqui no Brookhaven, né? E vocês estavam falando aí pra mim não entrar na nova casa do Brookhaven às 3 horas da madrugada. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar naquela casa às 3 horas da madrugada e vamos ver o que vai estar acontecendo, né? Pra quem não sabe, mas acho que todo mundo já sabe, né? Chegou a nova atualização e chegou uma nova casa, que é aquela casa ali, tá vendo? Chegou aquela nova casa e chegou também, isso daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Chegou essas duas bicicletas aqui, tá bom? É isso mesmo, ó. Foi isso daí que chegou na nova atualização. Aquela dali é minha casa e o pessoal falou pra não entrar naquela casa às 3 horas da madrugada. E agora aqui, galera, onde é que eu moro, né? São 3 horas, isso mesmo. E vamos ver o que acontece. Se eu entrar naquela casa às 3 horas, o que será que vocês acham que vai estar acontecendo? Eu não sei, mas tudo bem. Vamos lá e vamos ver o que vai estar acontecendo, né? Deixa só eu ver aqui, ó. É, parece que tá normal a minha casa. Tem outras casas ali bem parecidas com a minha, né? Mas tudo bem. Porque é a nova casa que chegou aqui, né? E galera, em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O pessoal falou pra mim não entrar nessa nova casa. Na verdade, o pessoal falou pra mim não entrar num novo local secreto, né? Na nova sala secreta que tem aqui. E o que eu vou fazer? Vou entrar na nova sala secreta. Vamos ver se vai ter alguma coisa de estranho aqui ou não. É, será que é essa sala aqui que o pessoal falou? É, eu acho que não é essa daqui não, hein? Ou talvez é essa daqui. Ou aqui, aqui... Ah, eu acho que tem um outro lugar secreto aqui também. Já vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a sala que o pessoal falou pra mim não entrar. Mas antes de ir ali, calma aí. Deixa só eu ver um negócio aqui. Porque me falaram que tem um lugar secreto. Em algum lugar aqui, ó. Acho que é ali em cima. Depois eu vou tá olhando isso daí também. Calma, deixa eu vir aqui. E galera, se vocês souberem, se tiver algum outro lugar secreto aqui nessa nova casa que chegou, comenta aí, tá bom? E galera, toda vez que vocês forem comprar Robux, não esquece de colocar meu StarCode. Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra colocar um StarCode. E lá vocês colocam o StarCode BL, que vai estar me ajudando bastante, tá bom, galera? Mas tudo bem. Deixa eu ir naquele lugar secreto. Deixa eu ver o que que tem ali, ó. Vamos ver se tem alguma coisa ali mesmo. Porque o pessoal rolou pra mim não entrar ali. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. É, não tem nada, galera. Tá normal, ó. Ah, não. Tem alguém aqui, ó. Olha isso, meio estranho. Ah, é uma pessoa, não é? Ah, por que o pessoal fica fazendo isso aqui comigo? Isso aqui é uma pessoa, não é? Eu vou embora. Sei lá o que que tá acontecendo aqui, galera. Beleza que tem uma pessoa ali, ó. Deixa eu ver se ela vai falar comigo. Que isso? Sei lá o que que tá acontecendo aqui, galera. Não tá me vendo? Não tá me vendo. Não tô aqui não, hein? Não tá me vendo. A pessoa não tá me vendo. Beleza. Deixa eu ir embora, galera. O que que tá acontecendo aqui? O que que tão fazendo aqui no Brookhaven? Calma. É, eu sei que é uma pessoa, mas... Beleza. Quer ver que ela tá me seguindo agora? Tá indo atrás de mim? Ah, não, não. Nossa, não faz isso, não. Já sei o que eu vou fazer. Quero ver ela conseguir me encontrar agora. Rápido. Aí eu venho aqui, ó. Pego esse carro. Ó, vou pegar o carro e vou embora. Deixa eu ir embora. Aquela pessoa tá vindo aqui ainda. Por que que isso tá acontecendo no Brookhaven? Eu acho que todas essas casas novas que tem aqui, deve ter alguém naquele lugar secreto ali. Pra fazer isso daí, quando alguém for naquele lugar secreto. Tenho certeza. Beleza. Ah, eu preciso voltar lá na minha casa. Calma. Eu quero ver o lugar secreto lá em cima que eu falei pra vocês ali, ó. Calma, deixa eu ir ali. Só deixa eu ver onde é que tá aquela pessoa. Agora eu entendi porque o pessoal falou pra mim não entrar nesse lugar secreto às 3 horas da manhã. Quer dizer, às 3 horas da madrugada. Por que tem uma pessoa que fica te perseguindo depois? Acho que era por isso, né? Deixa eu ver. Ah, eu acho que ela voltou lá pra aquele lugar. Que isso? Não acredito que tão fazendo isso daqui no Brookhaven, não. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. E eu acho que todas as casas devem ter alguém escondido. Deixa eu ver se eu consigo entrar nessa casa aqui, ó. Pra ver se tem alguém escondido naquele lugar secreto. Deixa eu ver. Ah, mas calma. Antes, deixa só eu ir ali, ó. Antes que eu esqueça. Eu quero ver se ali tem um lugar secreto ou não. É. Deixa eu ver aqui. Calma. Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém nessa casa. Calma. Ali, ó. Como é que faz pra mim naquele lugar secreto? É, pra mim subir ali eu vou precisar. Calma, galera. Olha o que que eu vou fazer, hein? Pra conseguir ver se tem uma sala secreta ali. Eu já vou vir aqui, ó. Boa. Consigo sair correndo? Acho que não. Consigo. Beleza. Eu vou pegar o helicóptero. Porque senão eu não vou conseguir subir ali. Quero ver se ali tem um lugar secreto ou não. Aí eu venho aqui, ó. Helicóptero. Porque ali parece, ó. Tá vendo? Que é uma sala secreta também. Mas eu não sei. Vamos tá vendo isso daí, galera. Deixa eu ver. Preciso voar. Beleza. Consegui voar aqui, ó. Aí eu já venho aqui, ó. 3, 2, 1 e... Aí eu faço isso daqui com o meu helicóptero. Beleza. Aí agora... Como é que faz pra mim vir ali, ó? Preciso ir ali, tá vendo, ó? Será que se eu fizer isso daqui... Calma. Eu não sei como é que faz pra mim conseguir ir ali agora, galera. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. O que que eu vou fazer? Ó, já sei. Eu venho aqui. Eu faço isso daqui, ó. Consegui. Boa. Pensei que eu não ia conseguir. Agora eu preciso de alguma coisa pra entrar nesse lugar secreto. Precisaria de ajuda pra entrar ali, galera. Porque a pessoa ia fazer isso daqui, ó. Ela ia pegar esse item aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso daqui, ó. Tá vendo? Ia fazer isso daqui. Eu ia conseguir naquele lugar. É. Mas eu acho que tem um outro jeito que eu consigo fazer isso. Deixa eu ver. Eu vou precisar... É... Disso daqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Calma. E coloco aqui. Não. Não deu certo. Aqui também não. É. Calma. Aí. Agora... Não. Calma. É desse jeito mesmo? Acho que não. Não. Ah, é daquele jeito mesmo. Beleza. Aqui, ó. Pronto. Consegui. Será que eu vou conseguir ir nesse lugar secreto? Galera. Aquela pessoa ainda está ali. Tá vendo, ó. Ela tá nesse lugar secreto? Nossa. É ela mesmo. Tá vendo, ó. O que que tá acontecendo aqui no Brookhaven? Galera, como é que aquela pessoa conseguiu entrar naquele lugar secreto? Quer dizer, nesse lugar secreto aqui. Ali, ó. Tá vendo? Nossa. Eu vou sair do Brookhaven. O que que tá acontecendo aqui, ó? Eu não tô entendendo mais nada. De verdade mesmo. Não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui no Brookhaven. Vocês estão vendo isso, galera? Calma. Beleza. Ó. Aquilo dali, ó. O que que tá acontecendo ali na minha casa? Eu não sei. Mas tudo bem. Mas vocês viram, galera? É. Foi isso daí que tá acontecendo aqui no Brookhaven. Por isso que o pessoal tá falando pra não entrar naquele... Na sala secreta. Às três horas da madrugada. Aqui no Brookhaven, né? E eu fiz isso e vocês viram o que que aconteceu. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou.